Fala, concurseiro! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Dica de Comunicação e hoje a gente vai estar resolvendo questões de concurso sobre follow, né? Você sabe o que é follow? Então venha treinar aqui junto comigo resolvendo questões de concurso sobre esse tema, tá bom? Vem comigo! Concurseiro, pra você que não me conhece, meu nome é Alberto Suzarte, eu sou servidor público federal e também sou docente universitário, né? Então já vamos aqui pra nossa primeira questão. Essa primeira questão aqui é da banca FCC, tá bom? Então vamos lá. A realização do follow-up pelas assessorias de comunicação junto aos veículos de comunicação objetiva, fundamentalmente que... Letra A. Se tem a garantia que o release será publicado. Letra B. O editor não tenha como destacar o release enviado. Letra C. Essa pressão garanta pelo menos uma nota publicada. Letra D. O editor tome conhecimento da pauta enviada. Ou letra E. O assessorado evite cobrar o assessor pela publicação. Então já peço, né, pra que você pause o vídeo e na volta voltamos com a resposta e com o comentário, tá bom? Concurseiro, você que marcou aqui a alternativa letra D, você acertou, né? O follow-up é justamente isso. É quando você liga, entra em contato com esse jornalista, com esse editor, para dar conhecimento da pauta que foi enviada. Esse conhecimento não é, né, como pode parecer aqui na letra C, né, uma pressão que garanta pelo menos uma nota publicada, tá bom? É pra simplesmente saber se esse jornalista recebeu o material, né, fazer com que ele tome conhecimento que esse material foi enviado, tá bom? Então aqui a nossa resposta é a letra D. E eu já te peço, né, pra que você curta o nosso vídeo, se inscreva-se em nosso canal, veja também outros vídeos aqui sobre resolução de questões na área de comunicação, fazemos também análise de editais e diversas outras coisas que vão te ajudar a ser aprovado em um concurso público, tá bom? Então vamos aqui agora pra nossa segunda questão. Questão agora da Banca Inaz, do Pará. O que é que ela fala, né? Através do follow-up, é possível obter um retorno das sugestões de pautas enviadas e reforçar o que se deseja que seja veiculado na mídia. Mas é preciso tomar cuidado com erros que podem prejudicar todo o trabalho. Sendo assim, qual alternativa contém os erros que prejudicam o andamento do follow-up? Então vamos lá agora para as alternativas. Letra A. Conhecer bem a rotina de uma redação. Por isso, é necessário ter um trabalho articulado. Letra B. Visitas semanualmente na redação de jornal ajuda a manter a boa convivência com jornalistas e assim fechar as pautas. Letra C. Ligar na hora certa. Nunca ligar na hora do fechamento do jornal. Letra D. Ter segurança no conteúdo que passará a imprensa. Ou letra E. Não insistir na divulgação do release. É importante explicar ao jornalista a relevância do assunto. Pausa o vídeo, tá bom? Lê a questão e ele à volta a gente traz a resposta, tá bom? Eu quero chamar a atenção para vocês aqui de uma parte da pergunta, né? Onde ela fala que mais é preciso, deixa eu botar o cursor aqui, mais é preciso tomar cuidado com erros que podem prejudicar todo o trabalho. E a pergunta é, qual alternativa contém os erros que prejudicam o andamento do follow? Ou seja, todas as quatro estão corretas e temos uma que prejudica o andamento do follow? E você que marcou aqui a alternativa letra B, você acertou, né? O que é que fala que é a letra B? Visita semanalmente na rendação de jornal, ajuda a manter a boa convivência com jornalistas e assim fechar as pautas. Mas está errado, né? O assessor que fica indo nas redações só prejudica a relação, né? Porque atrapalha a rotina, né? Atrapalha a rotina daquele jornalista, atrapalha a rotina daquela redação. E isso faz com que a relação se desgaste, né? E acaba mais atrapalhando do que ajudando, né? Acho que o erro principal aqui está em visitas semanalmente. Não precisa ter essa visita tão frequente. Claro que pode existir uma visita, né? Deixe que seja planejado, entrado em contato antes, seja acertado. Mas visitas semanais mais atrapalham do que ajudam, tá bom? Então vamos aqui para mais uma questão de follow. Dessa vez da banca Quadrix, né? O que é que ela fala? Na rotina de uma assessoria de imprensa, o follow-up corresponde A pautas do interesse da instituição, divulgadas por meio de press kits A realização de entrevista com exclusividade para uma mídia A uma entrevista coletiva para a divulgação de um fato de forma uniforme para toda a imprensa Letra D A entrar em contato com jornalistas que recebem o material divulgado Ou letra E A um banco de dados com informações de contato de jornalistas e mídias de interesse Mais uma vez, né? Pausa o vídeo, relê a questão com calma E a gente volta com a resposta, o gabarito e com o comentário, tá bom? Se você marcou aqui a alternativa à letra D, você acertou, né? Pois aqui é justamente o significado de follow, né? Follow significa acompanhamento E o follow corresponde a entrar em contato com jornalistas Que receberam o material divulgado, né? Esse acompanhamento Assim como a nossa primeira questão, ela falou sobre isso, né? Que é da ciência da pauta que foi enviada Aqui ele traz também a mesma coisa, né? Esse contato com jornalista Para ter um acompanhamento e informar que foi realmente Se ele recebeu aquele release ou aquele material que foi enviado, tá bom? Então eu te peço mais uma vez, né? Curte aqui o nosso vídeo Compartilha com quem tem interesse Se inscreva-se também em nosso canal Vai lá no arroba Dicas de Comunicação Que lá tem dicas diariamente sobre concursos públicos Principalmente aqui na área de comunicação, tá bom? E ao final vou deixar um vídeo também Uma videoaula exclusiva Com mais algumas questões sobre follow Para você melhorar ainda mais o seu desempenho, certinho? Vamos aqui comigo Dessa vez da banca Quadrix Novamente, né? Que é aquela pergunta Só que agora diz certo e errado Quanta atividade de assessoria de imprensa na comunicação Para os diferentes meios Julgue o item a seguir O que é que ele pergunta? Entre as etapas de planejamento de uma coletiva de imprensa Da organização à avaliação Essas tarefas devem ser realizadas na seguinte ordem Construção de e-mail Convite Follow E Clipping E aí, certo ou errado Pausa o vídeo E a gente volta Para estar dando a resposta, tá bom? Se você marcou aqui a alternativa certa Você acertou Né? Esse sim As etapas de planejamento De uma coletiva de imprensa Né? Eu fiz até um roteirozinho aqui Para estar explicando para vocês Um pouco melhor, tá bom? As entrevistas coletivas São organizadas para Relacionamento com a imprensa Visando atender uma demanda por informação E aí você tem O primeiro passo É definir os veículos que serão convidados A partir do mailing list Aqui como ele coloca, né? Construção do mailing Atualizado, logicamente O segundo passo É a convocação A criação de um release Convocação Que é que ele colocou o convite Né? Que vai trazer todas as informações com o tema Local, horário E o assunto da coletiva Logo em seguida É o follow, né? Que vai servir de acompanhamento Ou confirmação Da presença desses veículos Que receberam o material Tá bom? E por fim, né? O clip Que é essa coleta De informações que foram divulgadas Através desses veículos Que foram convidados Aí você tem uma ordem Certinha aqui Da atividade De assessoria de imprensa Relacionado A uma coletiva De imprensa Tá bom? Curte o vídeo, né? A explicação dessa aí Fiz aqui um texto Pra deixar Tudo claro Pra vocês Sobre esses quatro itens Né? Que são itens fundamentais Para o assessor de imprensa Certinho? Vamos aqui comigo A questão CESP agora O que é que ele pergunta O follow-up É a maneira Como se organizam Os documentos Permanentes De acordo Com a importância Que eles têm Pausa o vídeo E logo em seguida A gente Vem com a resposta Tá bom? Se você marcou aqui A alternativa Certa Dessa vez Você errou Nada tem a ver Com o follow Essa maneira De organizar Os documentos Permanentes De acordo Com a importância Que ele tem O follow Significa Ir atrás De uma resposta Fazer o acompanhamento Quando alguém Realiza o follow Significa Que ele está Buscando Um retorno De algo Que já foi feito No caso Do jornalismo E da assessoria De comunicação Ele está buscando O retorno De algo Como Saber Se foi recebido O release Saber Da questão Do press kit Se foi recebido E todas Essas informações É mais um acompanhamento De algo Que já foi feito Nada tem a ver Aqui Com a pergunta Que foi feita Pela CESP Certinho? Vamos lá Para mais um Então Dessa vez aqui Mais uma Questão CESP Que ele pergunta Informações postas Estratégicamente No noticiário Buscando gerar Desdobramentos Imediatos Junto a opinião Pública Ou a determinados Interesses Caracteriza-se Como follow Up Pausa o vídeo A gente vem Com a resposta Tá bom? E a resposta Aqui Mais uma vez Está errada Reparem que Muitas vezes As bancas Cobram apenas Um entendimento O significado De follow E como nós já falamos O follow É essa Atividade Que busca Principalmente Por telefone Saber Se os jornalistas Receberam Determinado Material Seja um Release Convocação Ou qualquer Outro material Que possa ser Enviado Para as Redações Jornalísticas Tá bom? Então já te peço Para que você Fique aqui Em nosso canal Tem um outro Vídeo aqui Falando uma Videoaula Sobre follow Onde você vai poder Entender um pouco Mais o que é follow Ver os significados Depois Fazer mais questões Eu te convido também Para que você Curta o nosso vídeo Se inscreva-se No nosso canal E fique atento aqui Ao mundo dos concursos públicos Tá bom? Aqui eu sou o professor Everton Sousa Um grande abraço Te espero aqui No vídeo Falando sobre follow Certinho? Tchau, tchau